Sem sombra de dúvidas, é disparada a skin mais bonita de desertivo que eu já tive. E olha que eu já tive várias, mas nenhuma bate essa daqui. Nenhuma. Mais um vídeo pra quem gosta de CS, gosta de skins, mas não tem muito dinheiro. 7 opções de crafts baratos que possibilitarão que vocês tenham skins bonitas e exclusivas sem gastar muito. Na maioria dos casos, menos de 10 reais. Se vocês amam esse tipo de conteúdo aqui no canal, peço que deixem um like e chequem se ainda estão inscritos. O YouTube segue de se inscrever em algumas contas. Com o vídeo de hoje, eu garanto que a sua inscrição nunca terá valido tão a pena. Eu tô ligado, mano. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins Bonk é o melhor, mais utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito. Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Mais um vídeo onde eu ensino vocês a terem skins bonitas, únicas no Brasil e gastando muito pouco. Tudo isso graças ao novo sistema da Valve que permite com que você colhe até 5 adesivos em qualquer arma do jogo. E o principal, colar onde quiser, não só apenas naquelas posições que já são pré-definidas pela Valve e que acabavam te limitando muito. Vocês viram aí nos últimos dias que agora eu tenho uma nova MP9 no meu inventário, a MP9 mais cara do jogo, mas eu diria mais de 2 mil dólares. Só que o seguinte, vocês não precisam de mais de 2 mil dólares pra ter uma MP9 muito legal, uma MP9 única. Vou estar estando aqui um craft de MP9 e também de uma Mac 10, né, pra ficar aquele brato CTTR. Crafts baratos, geniais e espetaculares. Assim, com todo respeito, a minha MP9 que é muito cara. Essas que eu vou mostrar aqui pra vocês custarão menos de 10 reais e, de verdade, eu não vou perder em nada pra minha MP9. É até feio estar falando isso, né, dessa skin que eu acabei de pegar, mas enfim. É, preciso ser realista. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. Bem, primeiramente pegaremos uma MP9 Slide, a qual vocês pagarão na Steam, né, normalmente na Steam é mais caro, mas essa MP9 e até na Steam ela custa 40 centavos. Olhando assim, parece uma skin muito simples, né, uma skin feia, que alguns devem imaginar que não há como transformá-la em algo espetacular, algo genial. Mas vocês estão errados. Compra em 5 adesivos, obedeça a SAS ou obedeça a SAS, enfim. Cada adesivinho desse, 50 centavos e cole dessa maneira. Estou utilizando aqui o CS Inspect, não é propaganda, o site é de graça. Você pode simular e testar aí qualquer craft sem gastar 1 real. Primeiro, um pouquinho mais alto. O segundo, passa por dentro, encosta aqui na base. E aí vamos fazendo esse revezamento, variando a altura. Não precisa ser nada muito exato. Não é necessário, pessoal, raspar nenhum dos adesivos. Basta colar aí, mais ou menos, nessas posições. Para você ter esse resultado, gente. Todo respeito, mano. Que MP9 linda. A Propolex, inclusive, que está querendo montar um inventário laranja, ó. Isso daqui é espetacular. Acho que não tem nenhuma outra MP9 dessa cor, enfim. Que seja mais bonita que essa. Tá linda. Só não mais linda. A Mac 10 que eu vou revelar agora, né? A Mac 10 é tipo MP9 de CT. A Mac 10 Silver também, muito barata. Quase que de graça na Steam. E 5 adesivos Glitters da Sal. Adesivo também, mano, bem baratinho, bem conto. Sal é um time de Portugal, então os inscritos portugueses aí também. Além de ser um craft muito bonito, tem uma certa representatividade. Como que esses adesivos serão colados, gente? Revezando. Então, o primeiro, vocês só vão botar aqui. A Mac 10, ela é bem quadradinha. O adesivo, ele é grande. Então, vai encaixar perfeitamente. O segundo, ponte de cabeça para baixo. Lembrando que fazer isso no CS é muito mais fácil. O menu que o jogo oferece, ele é muito mais preciso. E aí, vamos nesse revezamento até o final. A skin é branca. Os adesivos têm uma base branca, né? Só que brilhante. Também não é necessário raspar nenhum adesivo. E o resultado final, gente, será esse daqui. Velho. Na verdade, que lindo, mano. Que lindo. É como se fosse uma Mac 10 cravejada. Porque esse adesivo da sal, por ser glitter e branco, né? Base branca. Parecem diamantes. Em primeira pessoa, fica mais legal. Porque isso que tá embaixo, acaba aparecendo menos. Nossa, como brilha também, hein? Ô, pai amado. Ó. Demais. Eu acho que esses que estão em pé, se colocar um pouco mais pra baixo, é possível fazer de uma maneira que a logo de Copenhague nem apareça. Vamos fazer o teste. É, é isso mesmo. Você é louco, mano. De verdade. Olha como brilha nessa parte de cima, mano. Joga o CS há quase 10 anos e nunca viu uma Mac 10 tão chamativa. E ainda mais, né? Pelo preço que é. Vou fazer isso daqui. Ó, ó, ó os diamantes. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Passam isso, por favor, gente. É, eu vou fazer esse pá. Vou ensinar agora uma M4A4 e uma M4A1S. A M4A4, um pouco mais cara, né? Nem pelos adesivos, mas sim pela skin. Porém, o craft funciona em qualquer skin de M4. É que a skin que eu vou sugerir vai ter que fazer um investimento um pouco maior. Mas como eu sei que tá quase todo mundo jogando de M4A1S, né? Até porque ela é mais barata dentro do game. A M4A4 vai ficar só de opção aí. A maioria vai no M4A1S até porque... Não sei se ela é mais bonita. Mas ela é muito legal. Começando pela M4A4 logo de uma vez. Mais cara, Royal Paladin. É uma skin cara, como vocês podem ver na Steam. No skin Smoke. Muito mais barato. É uma M4 que, por mais que ela não seja feia, falta alguma coisa. É uma skin meio que sem sal. E esse craft que eu vou ensinar, ele dá tempero na skin. Serão necessários cinco adesivos Romanov Fires Foil. Que serão colados nessa parte da frente da skin. Onde é completamente cinza. Porém, todos você irá girar 90 graus para a direita, sentido horário. Um por um, um. Comendo aí um pouquinho a bundinha do outro. E aí, o que acontece? Essa é a M4A4 de Royal Paladin. Vai para M4A4. Piqueta de fogo. Isso daqui está demais. Se eu falar que isso está feio, mano. De verdade. E aí é você. Aqui está lindo. Está espetacular. Ó. É caro. Um pouquinho. Vai ficar tão bonito quanto está aqui em outro skin de M4A4? De verdade? Provavelmente não. Vale a pena. Vale a pena. Uma coisa eu garanto, mano. Você cria essa M4A4. Pô. Vai ter que jogar competitivo 10 vezes por dia durante 10 anos para encontrar alguém com uma skin igual. Como já havia dito, a opção da M4A4 é muito mais barata e também é muito legal. M4A4 nitro. Baratíssima, né? Ótimo custo-benefício. Só que também é uma skin muito sem sal, né? Muito sem graça. Falta alguma coisa. Mas a madeira é grande. E o que falta será preenchido com 5 adesivos wallbank que serão colados nessa região da skin, dando sequência ao detalhe roxo. Hum, cada 12 homens são daltônicos? Que está ali na bundinha da M4A1S. Todo mundo fala do biquinho da M4A1S. Mas ninguém fala da bundinha da M4A1S. Que no caso da M4A1S nitro pode ser preenchido com esse adesivo wallbank. Um do lado do outro. Dessa maneira. E o resultado final. Esse daqui. Pô, mano. De verdade. Não parece que é uma skin? Não parece que não é um craft? Na minha opinião, o que faz um craft ser bonito e genial é ele ser tão bonito ao ponto de parecer fazer parte da skin. Tá ligado? Ou parecer um adesivo ali colado. Esse daqui só agrega. De verdade, mano. Sem caô. Você aí que gosta muito do CS. Sonha em teu inventário legal. Mas não tem dinheiro, né? Pra gastar aí comprando skins caras. Me dê um motivo pra você não criar essa M4A1S e tê-la em seu inventário. Sendo que o custo é relativamente baixo. Vou ensinar um craft aqui agora que é um pouco mais caro. Vou estar usando uma skin de exemplo ultra cara. Mas é um craft que, diferente do anterior, ele vai funcionar em qualquer skin. Se você quiser fazer isso na M4A1S Vanilla, não acho que seja vantajoso. Mas vai funcionar. Vai ficar legal. Vai ficar bonito. De exemplo, eu vou estar usando a Hot Hot. Uma skin cara, né? Vem cá. Vocês lembram a Flor que eu ia fazer no último vídeo naquela K Slate? Flor que era necessário cinco adesivos da Compacty Flame. Eu sei. Eu prometi sortear pra vocês aquela K. E eu vou sortear agora. Várias pessoas comentaram no último vídeo. Os escolhidos foram o Cezão e o Tá Demais, o Bar da Praia. Além da K Slate, eu prometi também o adesivo dourado da FNX. Então, pro primeiro, vamos enviar esse adesivo dourado. Beleza. E pro Cezão, a K Slate com a Flor. Ô, dog, não vai sortear nada pra nós hoje? Vou em breve. Assista um vídeo até o final aí que o que eu vou sortear hoje, não querendo desmerecer o que eu sortei no último vídeo, é muito mais legal. Muito mesmo. F5 aqui porque é o confrimento celular, beleza? Itens enviados. Bem, continuando aqui pra fazer essa flor, primeiramente, pegaremos cinco adesivos da Copacty Flame, porém, dessa vez, o de Anti-Warp 2022. E aí precisamos de apenas quatro. E é muito mais fácil fazer essa flor, porque é literalmente um apontando pro norte, outro pro sul, outro pro leste e o último pro oeste. E aí, no final, você vem com o centro da rosa, usando um adesivo longevity, que não é um adesivo ultra mega barato de centavos, mas, pô, é um investimento aqui que vale a pena. Se você falar pra mim que tá feio, vou pedir uma foto da sua namorada pra eu entender o que é um padrão de beleza. Porque esse aqui não tá feio. Mano, eu sou talarico, o que acontece comigo? Tipo assim, dá pra fazer M4-1S, M4-4, AK, ALP. Fica muito louco. É criativo, no mínimo, vai. Acho melhor o craft da M4-1S Nitro? Não. Acho que o da M4-1S Nitro é muito mais legal e tem um custo-benefício melhor. Mas é bacana, pô. Fica aí a dica. Mas quem quer, né? Nossos penúltimos crafts, eu digo penúltimos, porque são dois crafts que eu vou contar meio que numa parte só, porque eles usam os mesmos adesivos. Vou pegar uma SSG Desastre, que é uma SSG muito barata, mas que também não tem sal nenhum. Mas cinco adesivos Lost in Smoke Foil darão vida essa skin. E aí, pessoal, aqui, iremos utilizá-lo para preencher o scope da Scout. Então a gente cola um dessa maneira. Aí o segundo, ele não vai na mesma direção. Ele vai na direção contrária, exatamente pra não ficar sobrando aquele espacinho ali. O terceiro, na ordem que eu tô seguindo, ele vem aqui pra preencher esse espaço. E os dois últimos, para preencherem a parte de trás do scope da Scout. Existem poucas skins de SSG muito bonitas no jogo, que realmente são espetaculares. Essa... é uma dessas únicas. Muito barata também. Fica como se tivesse um scope de alumínio. E aí, algo muito parecido com os mesmos cinco adesivos, podemos fazer na Glock Whites, que é outra Glock sem graça, que muitos têm que saber que existe. Mas com esses adesivos, fica outra skin. Dá até pra fazer um combo, mano. Essa Glock no TR com essa Scout. Vamos lá. O nosso último craft, ele é tão insano, ele é tão legal, que eu tô com saldo aqui no Steam, que parte dele, obviamente, não, o saldo todo, porque não cê é louco. Mas parte desse saldo, eu vou utilizar pra fazer esse craft duas vezes. Duas vezes por quê? Uma skin vai ficar comigo, porque, de fato, eu achei espetacular ao ponto de encaixar na minha coleção de skins. O outro, eu vou mandar pra um de vocês. Então, primeiramente, deixa eu comprar oito vezes, né? Oito não, dez. Dez ou oito? Dez. Dez porque em cada skin eu vou utilizar cinco adesivos Smoke Criminal. Cada um 17 reais. Ou seja, dez me custarão 173 reais. Dez itens já estão aqui na minha conta. Dez adesivos, no caso. Só até com uma caixinha que eu ganhei jogando. Agora eu vou abrir. Vai que vem alguma coisa. Já pensou? No meio de um vídeo de craft, uma luvinha de graça. Precisarei também de duas Desert Eagles Night Raced. Tava dando uma olhada aqui no que drop, nessa aba de Upgrader, e eu tô com algumas 15 aqui sobrando. Vamos tentar pegar essas duas. Vou começar tentando trocar essa Alpebra, essa cromática de 10 dólares pela Night Raced, né? 46%. Dá pra eu colocar? Será que dá pra colocar? Não, não vai dar. Não é. Vamos tentar essa probabilidade mesmo. E eu acho... Deu bom. Beleza. Uma garantimos. Vamos tentar agora a segunda. The Emperor, 13 dólares. Vou tentar mais uma Night Raced. Pô, 63%, quase 64%. Posso colocar essa de um cento ainda, né? Porque, pô, dá centavo, faz a diferença. Vamos ver se a gente consegue a de vocês. A minha tá garantida. Preia. Preio. Safe. Profit pequena, mas que é interessante. Lembre-se de Nook Drop. Utilizar o cupom DOG, dá 10% de bônus. E usando o cupom DOG, vocês podem preencher o formulário da descrição. Pra concorrer aos meus sorteios. Por enquanto, temos três facas. Ontem eu já enviou mais Caletão Slaughter. Há mais três ainda a serem enviadas. Vamos ver o cupom DOG pra gente formar e corram. Deixa eu retirar aqui agora as duas Desert Eagles. Sua oferta está em um da main. já chegou. O drop é bem rápido. E ó, vamos lá. Essa Desert Eagle, ela é roxa. Ela é mais um tom de roxo. E eu gosto muito dessa cor. Só que, é a mesma ideia de 90% das skins que eu utilizei como base para os crafts desse vídeo. Uma skin sem sal, sem graça, falta alguma coisa. E aqui, que eu adesivinho criminoso esfumaçado para um espetáculo. Então, ó, vou colar o primeiro nessa posição. Confirmar. E vocês devem estar pensando, pô DOG, que merda. Tem nada a ver. Não ficou legal. E de fato, dessa maneira, eu vou dar razão para quem comenta isso. Porém, o pulo do gato aqui é raspar esse adesivo oito vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, gente. De verdade. Deixa eu mudar para um fundo escuro para vocês entenderem do que eu estou falando. Cara. Bem, onde você vai colar precisamente, cara, de verdade, não interessa. Não importa. O importante é espalhar bem por toda a skin. Então, esse segundo eu vou colar nessa posição. Confirmar. Aspar aqui oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Tá ficando legal. O terceiro eu vou colar aqui embaixo. Um pouco mais distante dos outros dessa vez. o quarto eu já recomendo botar bem para a direita, aqui na parte de cima da Desert. E por fim, para a parte de baixo da Desert Eagle, onde, enfim, o personagem segura não ficar vazio, a gente bota o quinto. É aquilo onde exatamente colaremos, não importa. Temos, na minha opinião, uma das skins mais bonitas, parcialmente também mais assustadoras, mais criativas de melhor custo-benefício do game. Ela é muito mais legal que a Blaze, por exemplo, por, sei lá, menos de 10% do valor de uma Blaze. Menos de 5%, eu acho. Sem sombra de dúvidas, é disparada a skin mais bonita de Desert Eagle que eu já tive. Olha que eu já tive vários, mas nenhuma bate essa daqui. Nenhuma. Vai para onde vocês? Então vá até a sua Steam, inventário, propostas de troca, quem pode me enviar propostas de troca e copie tudo que tem a partir do sinal de igual no seu trade link. É que 7 dias que quando essa skin libera o trade lock eu irei mandar lá para um de vocês. Deixe muito like para eu continuar com essa série de crafts bonitos, crafts insanos, crafts que alguns têm um ótimo custo-benefício. Vou fazer uma aqui agora para ficar para mim, mereço. Lembrando que no canal com o Show 1337, todos os dias tem vídeo novo. O YouTube, infelizmente, desinscreve algumas contas do nada, que é muito chato, então só checa, mano, se ainda está inscrito. Se não tiver ou se nunca foi, se inscreva, custa nada, é só um clique. Dois, né? Porque eu sei que você vai deixar o like também para ajudar. Vou ficar muito grato de coração. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e no canal com o Show 1337. Falou!